Cerca de meia centena de pessoas morreram este sábado na sequência de um duplo atentado em Damasco, a capital da Síria. O balanço de feridos varia consoante as fontes. Segundo a televisão estatal síria, o número de feridos ultrapassa a centena. De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Iraque, o ataque teve como alvo peregrinos chiítas, na sua maioria iraquianos. O duplo ataque suicida ocorreu junto do cemitério Bab al-Sagir, perto de uma das sete portas da cidade velha de Damasco. Na zona ficam situados vários santuários chiítas e sunitas, considerados como locais de peregrinação. Este é um dos atentados mais sangrentes a ocorrer na capital síria desde o início da Guerra Civil, em 2011. O ataque ainda não foi reivindicado.